Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Meu nome é Débora Rodrigues. Os assuntos que nós vamos ver hoje é a revisão da primeira unidade, tudo aquilo que nós vimos de conteúdo da primeira unidade, que foi classes gramaticais, morfossintaxe, função das palavras, análise sintática e termos da oração, sujeito e predicado e termos relacionados a nomes. O primeiro conteúdo que nós vimos foi classes gramaticais. O que são classes gramaticais? Quando a gente estuda classe gramatical, a gente está estudando um pouco da morfologia na gramática, é estudar a palavra isoladamente. Aqui classe gramatical, cada palavra, ela pertence. É como são chamados os grupos de palavras isoladamente de acordo com sua característica na língua portuguesa. Tipos de classes gramaticais. Os tipos de classes gramaticais são as variáveis e as invariáveis. Elas podem variar, as variáveis vão variar em gênero, em número e as invariáveis são aquelas que não vão variar em gênero, nem número. As classes gramaticais variáveis, como tem um exemplo aqui, nós temos homem bonito, mulheres bonitas. Aqui já temos um adjetivo que variou em gênero, bonito para o masculino e em número. No caso temos aqui bonita para o feminino e bonitas para o plural. Então eles podem variar masculino, feminino, singular ou plural. Já temos aqui uma classe gramatical invariável, como por exemplo, cheguei cedo, chegamos cedo. Temos aqui a palavra cedo, que independente do verbo aqui, está no singular ou plural, ele não vai variar nem gênero, nem número. E quais são as classes gramaticais variáveis? São o verbo, o adjetivo, o substantivo, o artigo, o numeral e o pronome. E as classes gramaticais invariáveis serão preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Lembra que nós vimos cada uma delas, qual é o conceito e a função de cada uma delas, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um artigo, cada uma delas. E vimos um pouco sobre o que é a morfocintase. Fizemos uma breve revisão sobre morfologia para podermos compreender o que. Quando a gente estuda a palavra no contexto, é necessário que a gente conheça ela isoladamente primeiro. Qual é a que classe cada uma dela pertence para depois a gente ver a função que cada uma dela vai exercer dentro do contexto, dentro da frase. que é no caso da morfocintase. O que é morfocintase? A morfocintase é a junção entre a morfologia e a sintase. Nas classes gramaticais nós vimos morfologia. Agora nós estamos dizendo o que é morfocintase. É a junção das duas, morfologia e sintase. Trata-se de duas partes da gramática que, apesar de estarem envolvidas entre si, constituem-se de particularidades distintas. Porque na morfologia a gente estuda as palavras isoladamente e na sintase a gente já estuda ela dentro de um contexto. A gente estuda a função dela dentro de um contexto. A morfologia divide a palavra em classes gramaticais. Já a sintase estuda a função das palavras dentro de um contexto oracional. A função das palavras. Nós vimos também qual era a função das palavras. É o papel que determina a palavra, determinada palavra desempenha dentro de uma oração. A função de cada termo da oração é determinada pela análise sintática. Nesse tipo de análise, cada termo da oração é estudado de acordo com o sentido e posição que ocupa na oração, estabelecendo relação com o restante dos termos. Já diferente da morfologia, a depender da ordem e da posição que aquela palavra estiver no contexto, ela vai ter uma determinada função. Exemplos de análise sintática, por exemplo. Temos aqui a frase, ontem eu emprestei o carro ao meu irmão. Quando a gente estuda lá em morfologia, a gente vai analisar cada uma dessas palavrazinhas isoladamente. Ou seja, onde está o substantivo, tem aqui no caso o verbo, emprestar. Morfologicamente, estudando classes gramaticais. Eu, pronome. Temos aqui carro, substantivo. Meu, pronome possessivo. E por aí vai. Mas quando a gente estuda a sintaxe, agora a gente vai estudar ela dentro da oração. Qual é a função dela naquela posição em que ela está na oração. Então, agora a gente vai ver qual é o sujeito, o predicado, o objeto indireto, o objeto direto, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal e por aí vai. No caso dessa frase, a gente tem o sujeito. Quem é o sujeito da oração? Ontem, eu emprestei o carro ao meu irmão. Quem emprestou o carro ao meu irmão? Eu. Então, eu é o sujeito da oração. Quem é o predicado da oração? O que eu emprestei? Emprestei o carro ao meu irmão. Então, eu tenho aí, no caso, um predicado. Mas eu tenho também um objeto direto. Quem empresta? Empresta alguma coisa. Emprestei o carro, o objeto direto, porque ele é um verbo transitivo direto. Ele não é ligado por meio de preposição, por isso, objeto direto. Mas quem empresta? Ele emprestou o carro e emprestou o carro para alguém. Então, eu tenho aí um objeto indireto. Ele é ligado ao verbo por meio de uma preposição, que no caso é ao meu irmão, o objeto indireto. Eu tenho também um adjunto adverbial, que nesse caso aqui, ontem. Porque ele vem junto ao verbo, é um adjunto adverbial. E o adjunto adnominal vem junto do nome, que no caso é o, que está ali junto de carro, substantivo. E meu, que é um pronome, é um nome também, adjunto de um substantivo irmão. Termos da oração. E nós também, quais são os termos da oração? Temos os termos da oração, que podem ser os termos essenciais, os termos integrantes, e os termos acessórios. Quais são os termos essenciais? Os termos essenciais é o sujeito e o predicado. Como, por exemplo, Ela leu o livro. O que é o sujeito de uma oração? É de quem o verbo vai falar. Toda oração, ela vai estar ao redor desse sujeito. De quem o verbo vai falar é o sujeito da oração. E o predicado é o que vai ser falado com relação a esse sujeito. Um exemplo aqui. Ela leu o livro. Quem leu o livro? Ela. Portanto, eu tenho um sujeito na oração. Ela fez o que? Leu o livro. Eu tenho aí um predicado na oração. E os termos integrantes da oração? Os termos integrantes são complemento verbal, que pode ser o objeto direto, o complemento verbal também como objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal e agente da passiva. Esses aqui já são os termos integrantes, que podem integrar, vir a mais uma oração. Já não são os termos principais. Os principais são o sujeito e o predicado. Os termos acessórios da oração, que já é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. E a gente viu também um pouco da diferença entre função sintática e classe gramatical. Conforme exposto acima, a função sintática desempenhada pela palavra é definida pela relação que esta estabelece com os outros termos da oração, sendo definida através da análise sintática. Quando a gente vai estudar sintaxe, a gente faz uma análise sintática. Quem é o sujeito da oração? Quem é o predicado da oração? Se a oração tem objeto direto, tem objeto indireto, tem adjunto adnominal, os termos acessórios, os termos integrantes e os termos principais da oração. Já a classe gramatical da palavra é definida isoladamente através da análise morfológica da palavra, que é feita independentemente da posição da palavra na oração. Existem dez classes gramaticais, que foram as que nós vimos nas aulas anteriores, que é o substantivo, o artigo, o adjetivo. E entramos um pouco em análise sintática, em sujeito e predicado. Quais os tipos de sujeito e quais os tipos de predicado? Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, que são os termos essenciais, como já foi dito. A oração possui termos essenciais, que são sujeito e predicado. O sujeito é o termo sobre o qual recai uma afirmação feita no predicado. Para encontrar o sujeito, eu primeiro preciso localizar o verbo da oração e depois colocar antes do verbo a pergunta quem. Toda vez que eu pergunto ao verbo quem, ele vai me responder e vai me informar quem é o sujeito da oração. Já o predicado é o termo que contém o verbo e me informa algo sobre o sujeito. Então, toda vez que eu encontrar um termo que contém verbo e me informa algo sobre o sujeito, é o predicado. Vimos também alguns termos relacionados a nomes. Quais são esses termos? Primeiro, nós temos o predicativo, o adjunto adnominal, o aposto e o complemento nominal. Todos esses termos na oração, eles vão se relacionar a algum nome, que pode ser substantivo, pronome, adjetivo. São os termos que caracterizam e ou definem o nome com ou sem intermediação de um verbo. Adjunto adnominal é uma expressão que acompanha um ou mais nomes, conferindo-lhe um atributo. São sempre termos que vão se referir e atribuir algo, alguma informação a um nome. Como, por exemplo, o adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? Determina, qualifica ou caracteriza o nome a que se refere. Pode se referir a qualquer termo da oração. Ele pode se referir a um sujeito ou a um objeto. Entre um adjunto adnominal e o nome a que ele se refere, não pode haver nenhum outro termo que não seja adjunto adnominal. Ou seja, ele sempre tem que vir do lado de um nome e sempre se referir a um nome, para ele poder ser adjunto adnominal. Funciona como adjunto adnominal. O artigo, um adjetivo, uma locução adjetiva, um numeral ou um pronome adjetivo. Todas essas classes gramaticais vão ter função de adjunto, adnominal na frase, na oração. Nós temos também o predicativo. O predicativo vai exprimir uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Ele vai se ligar ao sujeito ou ao objeto através de um verbo de ligação. Sempre que eu tiver um verbo de ligação, lembrando do verbo de ligação, esse verbo pode estar claro ou subentendido, que são os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Todos esses verbos de ligação, sempre ele vai vir ligado por eles. E funciona como predicativo, é o adjetivo. A classe gramatical que vai funcionar como predicativo é o adjetivo. Porque o adjetivo, lembrando lá em classe gramatical, ele sempre atribui o quê? Uma característica ou uma qualidade ao substantivo. Nesse caso aqui, ele vai atribuir ao sujeito ou ao objeto. Temos também o complemento nominal. O complemento nominal completa o sentido do nome, com sentido incompleto. Toda vez que eu tiver um nome que precisar de complemento, eu vou ter um complemento nominal. Sempre com preposição a, de, em e com. Temos também o aposto. O aposto detalha, caracteriza melhor, explica ou resume o nome a que se refere. Um exemplo, o Flamengo, time carioca, jogou ontem. Quando eu tenho aqui, time carioca, eu tenho aqui um aposto, porque eu estou dando uma explicação em relação a quem? Ao sujeito da oração, que é o Flamengo. Ele sempre, o aposto sempre vai vir entre vírgulas, para dar alguma explicação em relação ao sujeito. O time contratou dois jogadores, um goleiro e um atacante. Eu também tenho um aposto, também com dois pontos. Ou ele vem entre vírgulas, ou ele vem com dois pontos. Ou ele pode vir também, sem nenhum sinal de pontuação. Como, por exemplo, o rio Amazonas, fascina quem o vê. Por que Amazonas aqui funciona como um aposto? Porque eu posso falar de qualquer rio. Mas aí eu vou, especifico, detalhe, algo em relação ao sujeito. Não é qualquer rio, é o rio Amazonas que estou me referindo. Então, por isso, ele é um aposto. Bem, para fixar o assunto, nós vamos resolver aqui algumas atividades. Primeira questão. Sublinha em cada frase a palavra que representa a classe gramatical identificada entre parênteses. Na letra A, nós vamos identificar qual é o adjetivo da oração. Lembrando o que é o adjetivo. Ele é uma classe que vem para caracterizar ou qualificar o substantivo. Seja uma qualidade boa ou ruim. Letra A. Perto da janela havia um pequeno jardim. Vamos identificar o adjetivo dessa oração, dessa frase. Na letra B, era estudante, porém já trabalhava. Vamos identificar a conjunção dessa frase. Na letra C, quem não gosta de flores. Vamos identificar o substantivo dessa frase. E na letra D, aquela flor cresce à beira dos riachos. Vamos identificar o pronome demonstrativo. Bem, na letra A, perto da janela havia um pequeno jardim. No caso aqui, pequeno é o adjetivo, que está qualificando aqui jardim. Temos aqui também, era estudante, porém, que é a conjunção aqui no caso, já trabalhava. Uma conjunção adversativa. Quem não gosta de flores. Flores, substantivo, nome. Aquela flor cresce à beira dos rios. Temos aqui um pronome demonstrativo. Lembrando dos pronomes demonstrativos. Este, essa, esse, ou aquela, ou aquele. Próxima questão. Vamos identificar a classe gramatical de cada palavra e a função sintática que ela exerce dessa frase a seguir. A aluna aplicada estudava a lição. Nós vamos identificar cada classe gramatical e a função sintática exercida por cada uma dessas palavras. A, enquanto classe gramatical, ela vai ser um artigo. Lembrando que a gente viu que era um artigo, pode ser artigo definido, indefinido, vem para determinar ou indeterminar o substantivo. Enquanto função sintática, adjunto a adnominal porque vem junto de um nome, no caso, de um substantivo e de um sujeito. A aluna, enquanto classe gramatical, é um substantivo, enquanto função sintática, é o núcleo do sujeito, que é o sujeito da oração. A aplicada, enquanto classe gramatical, é um adjetivo e sua função sintática, é adjunto adnominal, porque vem junto aqui, do nome, que é um substantivo e um sujeito, aluna. Estudava, enquanto classe gramatical, é um verbo. Sua função sintática, é núcleo do predicado. A, enquanto classe gramatical, artigo, sua função sintática, adjunto adnominal. lição, classe gramatical, substantivo, função sintática, objeto direto. Próxima questão, identifique o sujeito da oração. Agora já entramos na parte de análise sintática, vamos analisar o sujeito da oração. Corriam atrás da bola, meninos e meninas da escola. Quem é o sujeito dessa oração? Corriam atrás da bola, meninos e meninas da escola. Aqui já temos uma frase na ordem inversa. Primeiro a gente vê o predicado e depois o sujeito. A frase pode vir também na ordem inversa. Próxima questão, identifique o sujeito e o predicado da oração. A garçonete ofereceu bebida aos convidados. Quem ofereceu bebida aos convidados? A garçonete, temos aí um sujeito. A garçonete ofereceu o que? Ofereceu bebida aos convidados. Temos aqui um predicado. Próxima questão, identifique se os adjetivos destacados exercem função de adjunto adnominal ou de predicativo. Letra A, minha classe é grande, é um adjunto adnominal ou é um predicativo? Temos aqui um predicativo. Lembra que vimos que sempre que eu tiver um verbo de estado, eu tenho um predicativo. No caso aqui eu tenho o verbo C. A gente conversa num grupo grande. Grande é um adjunto adnominal ou um predicativo? Nesse caso eu tenho um adjunto adnominal. Tem adjunto aqui de um nome, grupo, substantivo. O ônibus está lotado. Eu tenho uma adjunta adnominal ou um predicativo? Nesse caso um predicativo, porque temos aqui um verbo de estado, que escreve estado, que é o verbo estar. Bem, vimos hoje as classes gramaticais. Quais são cada uma dessas classes? Temos uma breve revisão, na verdade, do que vimos em toda a primeira unidade, que foram classes gramaticais, a morfocentase, função das palavras, análise sintática e termos da oração, sujeito e predicado e termos relacionados a nomes, que são classes gramaticais, que é uma morfologia, a diferença entre morfologia e sintaxe. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.